Hoje vamos fazer o exercício do livro do Moisés Nusenberg, capítulo 2, exercício 7. O tempo médio de a reação de um motorista, tempo que decorre entre perceber um perigo súbito e aplicar os freios, é da ordem de 0,7 segundo. Um carro com bons freios, numa estrada seca, pode ser freada a 6 metros por segundo ao quadrado. Calcule a distância mínima que o carro percorre depois que o motorista avista o perigo, quanto que ele trafega a 30 km por hora, a 60 km por hora, a 90 km por hora. Estima quantos comprimentos do carro correspondem a cada uma das distâncias encontradas. Para fazer esse exercício aqui, ele é bem simples de a gente fazer. A gente vai calcular a distância que ele percorre no tempo que ele percebe que aciona o freio. Ele vai ter uma certa distância que ele vai andar e depois, quando ele começa a frear, ele vai andar mais uma certa distância. É mais ou menos isso que o exercício quer. E as questões dos comprimentos dos carros, a gente pega as distâncias que esse carro percorreu e divide por 4, que aí a gente tem um comprimento. Então vamos começar aqui com nossos dados. Primeiro, vamos começar com a velocidade a 30 km por hora. Convertendo 30 km por hora, 30 dividido por 3,6, 8,33 metros por segundo. O nosso comprimento é 4, dividido por 4. A gente vai pegar o metros, que a gente acha, e divide por 4 e a gente acha o nosso comprimento correspondente aos carros. Vamos fazer aqui 8,33, o tempo de frenagem, nossa aceleração é menos, 6 metros por segundo. O nosso tempo de frenagem é menos, 7 metros por segundo. Aí a gente vai fazer a fórmula, para a gente achar a distância que ele percorre no tempo de freagem. V0 vezes o tempo. A distância aqui vai ser 0, porque a gente vai... Ele quer saber a posição que ele vai andar, então vamos supor que ele andou no ponto 0. Vai ficar 0,7 vezes 8,33. Nossa distância que ele percorre até perceber o perigo, 5,83 metros. A gente vai usar agora a nossa frenagem, né? Essa fórmulazinha aqui, velocidade final, velocidade inicial, mais aceleração. 2 vezes A, vezes Δx. Aqui é a fórmula da torre Célio. Δx, a gente vai pegar, isso aqui passa para cá e passa tudo dividindo, igual a gente fez nos outros exercícios. Menos velocidade inicial, quadrado. 2 vezes A, vezes Δx. Ele é igual a 0, que a velocidade final que a gente quer é 0, né? Porque ele está freando. Então, a velocidade inicial, menos 2 vezes... É... Menos 6, né? Esse aqui, esse valor vai nos dar 8,33 ao quadrado. 2 vezes 6. Nosso Δx. Vamos colocar aqui Δx2. Esse aqui é o nosso x, não é? Ele vai dar a nossa distância frenagem 5,78. A gente vai pegar a nossa distância total, né? Vamos colocar x total. Mais fácil. Vamos pegar x total. Ele vai ser igual a nossa distância. Mais a distância que ele percebe o perigo, né? Até começar a frear. E a distância de frenagem. 5,83 mais 5,78. Nossa distância total. 11,61. 11,61. 11,61 a gente vai fazer o nosso comprimento dos carros, né? Ele vai ser 11,61. Dividido por 4. 2,9. Aproximadamente, né? O que a gente tem aqui. Vamos arredondar. 3 carros. Aproximadamente. O comprimento dele dá um comprimento de 3 carros. Agora vamos fazer a de 60 km por hora. Ah, ele pede para calcular a distância, né? A distância total. Está aqui. 11,61 metros. E a gente vai repetir o mesmo processo. Nas outras, né? A gente vai repetir o mesmo processo. eu vou colocar em fração mas não vou colocar não vou colocar mais metros por segundo aqui faz a mesma coisa a gente vai usar a distância de frenagem 16.6 vezes 0,7 x vai ser igual a 11.66 metros isso aqui é a nossa distância de frenagem vou começar a frear vamos achar a nossa distância da frenagem que é a distância que ele começa a perceber para frear agora a gente vai achar a distância da frenagem a câmera está dando uma embaçadinha mas vocês desconsideram o intuito aqui do vídeo é explicar passo a passo como faz os exercícios vamos fazer aqui a gente vai fazer a velocidade final menos velocidade inicial ao quadrado duas vezes a aceleração vou usar a mesma forma vai ficar 0 ao quadrado menos 16.6 ao quadrado menos 2 vezes 6 a distância da frenagem aqui é tempo de reação vou colocar para criar x1 e x2 fica mais fácil x1 e x2 mas é só somar x1 e x2 11.6 16.6 ao quadrado dividido por 12 22.96 a gente vai somar as duas distâncias delta x é x total vai ser x1 mais x2 x total vai ser igual 22.96 mais 11.66 a gente vai pegar nosso comprimento 1 metro dividido por 4 né o comprimento vai ser dividido por 4 8,6 8,6 8,6 6,5 que deu a gente pode considerar aqui 8,5 6,4 8,5 ia dar mais ou menos isso aqui 8,6 6,5 6,5 6,5 vamos considerar aí a meia mais da metade vamos considerar 9 carros 9 carros dá uns 9 carros e a isso seria a nossa distância total 34 metros e 62 aproximadamente um valor aproximadamente se a gente fosse colocar ia dar 34,7 alguma coisa se a gente fosse considerar os 6,5 Obrigado.